De uma semana de festa e folia, carnaval que exige muito de nós foliões, não é verdade? Mas pra manter o pique durante toda essa festa, alguns cuidados são necessários. A matéria do cinegrafista Diogo Tonera e do Marcelo Cabral vão te mostrar o caminho das pedras, né Mancha? Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, isso sem falar naquele bloquinho que sai atrasado só no sábado que vem. Como ter pique para aguentar tanto carnaval sem descuidar da saúde? Nessa academia, a segunda-feira começou o movimentado. O Luiz é daqueles que não falta um treino e no carnaval não é diferente. A gente mantém sempre o planejamento, o professor profissional encaminha pra gente, né? Aqui da academia mesmo. E tentamos conciliar um pouquinho a folia com a atividade física pra não perder o foco do ano todo, né? Jogar tudo no lixo. Agora, pique mesmo tem que ter a Andrea. Publicitária, influenciadora digital, modelo, musa do Rio Grande do Sul 2018, mãe da Maria Clara e vampira. No carnaval, foi essa a fantasia escolhida. Andrea, como é que você tem tanta energia? Não sei também, mas eu acho que a musculação eu faço aqui na academia desde 2010 já. Ela auxilia tu ter um pique um pouquinho maior pra aguentar as noites do carnaval, né? Há mais ou menos quatro anos, a Andrea resolveu encarar os treinos com mais seriedade. Cinco dias por semana, uma hora e meia por dia. E para curtir o resto do carnaval, equilíbrio é a palavra-chave. Sim, no carnaval eu dou uma diminuída um pouco porque a gente acaba não dormindo direito e tal, mas a gente tenta manter o foco e não parar de treinar, né? Com dez anos de experiência profissional, o Vinícius sabe muito bem a importância dos treinos nessa época do ano. Mas sem exageros, sem consciência pesada por matar a academia alguns dias. Nesses dias de festa, não só no carnaval, né? Ano novo, Natal, é importante a gente continuar fazendo exercício físico, né? Nem que ele seja com uma intensidade menor. É, mas diminuir a intensidade não é para a Júlia não. Pelo contrário, um mês antes do carnaval, ela acelerou, pegou pesado na malhação, deu aquela puxada para chegar bem na foto. O clique da última sexta-feira comprova que a marinheira Júlia estava realmente muito bonita. A gente faz uma diferenciação na alimentação, nos treinos, a gente tenta sempre manter uma frequência na academia, né? Vir no mínimo cinco vezes na semana, conta também a parte do aeróbico, depois do treino, para dar uma secada realmente no corpo e dar aquela enxugada e entrar bonita no carnaval. E o resultado, você gostou? Adorei, gostei muito. Pretendo dar continuidade, para mim o carnaval também já deu um pouco de festa e agora continua a minha rotina normal. E as amigas que treinam juntas a partir de segunda-feira com objetivos diferentes. A Andréia ainda vai curtir o restinho de carnaval. Já para a Júlia, a festa em 2019 já terminou. Já, já. Para mim o ano já começou, porque realmente eu amo musculação, gosto muito de academia e eu priorizo isso. Agora, quem resolveu esquecer o carnaval 2019 foi a Ellie Pinhei, fisiculturista e personal trainer. Ela vai disputar mais uma competição. Por isso, nada de folia. Eu estou há três semanas da minha próxima competição, então assim, não tem muito como equilibrar, né? O carnaval e a dieta e os treinos. Então eu viro só para os treinos e para a dieta, eu estou 100% focada. Carnaval é uma época de esforço físico para os folhões mais animados, de ingestão de bebidas alcoólicas, pouco sono e muito gasto de energia. Por isso, a alimentação ganha ainda mais importância. Dá só uma olhada nessa mesa. Quero tudo, mas fiquei com a banana. A Ellie experimentou o omelete durante a preparação, sem carnaval e sem exageros gastronômicos. Bom, para mim, Ellie, tem coisas aqui que eu utilizo mais fora da minha preparação do que no momento que eu estou agora, né? Agora eu utilizaria somente o ovo, o whey e a água. Nas outras fases, e é assim que eu também indico para as pessoas que estão aí curtindo carnaval, frutas, o suco verde maravilhoso, tapioca com frango, as coxinhas das meninas aqui, que é maravilhosa, que é a de batata doce, abóbora com frango, pãozinho com pássaro de amendoim. Tudo isso, com certeza, indicaria, são alimentos leves, são saudáveis e com certeza garantiria uma alimentação bem equilibrada para quem está na folia. Equilíbrio, hidratação, exercício físico, uma boa alimentação e o sono em dia. Com tudo isso, a folia, sem exageros, está liberada. E se você tem samba no pé, melhor ainda. E se você tem samba no pé, melhor ainda.